Música Música O meu vilão vai tremer nesse chão Eu venho aqui com a Nossa Senhora Mamãe querida, está no meu coração Agora está o Estado de Goiás O meu vilão vai tremer nesse chão Eu venho aqui com a Nossa Senhora Mamãe querida, está no meu coração Vai balançar o Estado de Goiás Vai balançar o Estado de Goiás O meu vilão vai tremer nesse chão Eu venho aqui com a Nossa Senhora Eu venho aqui com a Nossa Senhora Eu venho aqui com a Nossa Senhora Eu venho aqui com a Nossa Senhora